Voltamos agora com um assunto especial, né Mãe Nilce, que é esse trabalho que vocês estão vendo aqui, que é uma oficina que funciona aqui, que ela gera às pessoas os cursos, o emprego, o resultado do emprego e da venda geram cestas de alimentos que são distribuídas para aqueles que precisam. Quando começou esse, Mãe Nilce, esses cursos aqui? Há muitos anos, há muitos anos. A Casa hoje é ponto de cultura. Nós começamos esse trabalho, as oficinas, projeto social, a partir do projeto Comunidade e Solidária. Isso há 97, 98, eu acredito que eu. Então nós tínhamos aqui, naquela época, mais de 100 adolescentes participando dos projetos. Eram adolescentes de 14 a 18 anos que iam para a escola, ficavam aqui o dia inteiro para atender uma profissão, ganhavam uma bolsa, enfim, era muito bom. Daí para cá, nós não pagamos mais. Até porque nós começamos mesmo, em 1980 e pouco, com o próprio pessoal da casa se unindo e ajudando os outros. Nós sempre fizemos isso. Uma que costura, a outra que cozinha, que sonhamos. E essas oficinas, elas são aqui mesmo? Aqui mesmo, agora está parado. E elas fazem essas roupas todas aqui? É, você sabe que nós temos uma parte cultural muito forte, né? A nossa forma de vestir, a nossa comida, a nossa culinária, os nossos ornamentos, né? Nossas oficinas, isso aqui, isso aqui para a gente não é nem um ornamento. Isso aqui é uma coisa que a gente só usa como proteção. Explica para a gente o que é isso, Mãe Nilce. Isso aqui são fios de contas, né? Nós temos esse daqui que nós chamamos de Jogun. Certo. São de vários orixás. Tem outros fios aqui, como os que eu estou usando aqui, que eu uso realmente para proteção, não uso como enfeite. E isso aqui é xixi. Esse aqui que tem as dobradinhas, a amarela. Esse aqui? A de Oxum. Ali, ó. No meio. Isso. Ah, então. Isso aqui é um fio que a pessoa, quando já tem mais de sete anos de iniciar... Então ela tem que ter um tempo para usar cada fio de conta desse. Sim, sim. Ela não pode simplesmente achar lindo e botar no pescoço. Não. Durante sete anos ela vai usar esse. Certo. Perfeito na casa. Não é pegou e usou. Isso aqui é preparado. Entendi. Isso aqui é todo preparado até que a pessoa... Quer dizer, a pessoa até sete anos não pode usar um fio de conta daquele. Não, não. Vai usar esse daqui. Ela pode usar durante... Vai para a escola e tal. Ela não vai com esse aqui. Ela vai com um fiozinho mesmo assim, mas... Perfeito. Aí depois de sete anos, aí ela vai usar uma coisa mais... E quando ela vai usar aquele? Ali ela pode usar também. Aquele é mais para enfeitar. Eu posso pegar uma dessa aqui e enfeitar com aquelas... Certo. Né? Com aqueles muranos ali. E quando ela alcança o seu máximo, que são vinte e quatro anos, né? Vinte e um. Vinte e um. É. Vinte e um. Aí ela vai usar uma coisa mais... Mais colorida. Mais... Mais enfeitada. A partir do sete já abre bastante. Esse aqui também é a partir do sete? Isso aqui é um enfeite. É verdade. Isso aqui não é bem do... Do nosso sagrado, não. Certo. Isso aqui é mais enfeite. É mais enfeite isso daqui. Então, as verdadeiras fios de contas, digamos, dentro do sagrado... São esses de sete anos e esses que podem ser usados após... Exatamente, é. E esses fios de contas são feitos aqui também? São todos... Tudo aqui é feito aqui. As bolsas, as bonecas, que são lindas. As bonecas. É, artesanato. É tudo. Não sei se dá pra notar. Olha eu saindo da frente aqui das minhas bonecas. Isso é uma forma de a gente mostrar a nossa parte cultural. Eu posso? Pode. Dá licença. Vou botar no lugar e como achei. Deixa eu deixar bem claro pra vocês. Isso aqui é enfeite, tá gente? Isso aqui é enfeite. Você pode comprar, botar na sua sala, no seu quarto, dar de presente. Essa aqui representa aqui o orixá. É. Depende. Ela é colorida. Dizem que é enção, né? Por causa desse lacinho aqui. Certo. O orixá é feminino, né? Que borda essas orelhinhas aqui. Mas as bonecas não estão muito representadas, vou deixar aqui não. Certo. É algo que a pessoa possa usar, colocar na sua casa. Perfeito. É uma forma de a gente colocar as mulheres pra gerar renda. Entendi. Muitas mulheres que apanham, porque depende do marido, elas aqui vão fazer cursos, elas vão começar a gerar renda, porque elas vão vender. Elas fazem essas saias lindas. Elas fazem, aprendem a fazer as saias, aprendem a fazer artesanato. Entendeu? Que são lindas. São lindas. Vou até puxando aqui pra vocês olharem. São todos tecidos africanos. Eu levarei essas salas pra Expo Religião, tá? Todo esse material está lá na Expo Religião. Eu vou dizer pra vocês que é um dos estandes mais procurados. É verdade. As pessoas chegam e perguntam logo onde está o estande de Mãe Nilce. Mãe Nilce é bonito uma roda de candomblé assim. É muito bonito. Toda enfeitada. É lindo. Colorido de diversas diversidades. Você sabe que nós temos o orixá que ele pega só branco. Perfeito. É a coisa mais linda da festa de Expo Religião. Todo mundo de branco. A maioria de nós negros e negras, né? E tudo de branco é muito lindo. O candomblé é muito lindo. Independente se é branco, se é colorido, ele é lindo demais. A cultura do candomblé, porque existe, ao meu ver, existem dois momentos. O candomblé enquanto religião, né? Que é importantíssimo. E o candomblé enquanto cultura, porque ele é uma cultura. É uma cultura. Né? Então, a cultura do candomblé, ela é rica, vasta e muito bonita. Vocês podem ver, né? E o candomblé como religião também, ele é tão vasto quanto, tão respeitado quanto. Apesar de sofrer muita intolerância, muito viripê, mas a luta continua. Nós estamos todos na luta contra e esse tipo de programa serve para isso. Porque eu acredito que a pior ignorância é por ignorar. Então, quando você leva o conhecimento para as pessoas, você desconstrói a intolerância. Porque ela passa a conhecer um pouquinho do que é cada coisa. Eu acho que o desconhecimento leva ao racismo religioso que nós estamos sofrendo aí toda hora, entendeu? Mas os terrenos aproveitam o espaço que fica ocioso fora da atividade religiosa para fazer esse trabalho social, para trazer o povo para dentro do terreiro. Então, é importante que a população conheça esse lado social que o terreiro tem, que trabalha e trabalha muito bem feito. Você sabe que nós temos o hábito de comer frango, galinha. A gente come galinha. A gente não mata galinha para jogar fora, não. A gente come. Então, a gente distribui. Eu costumo ver que a gente celebra a vida quando distribui nosso alimento com a comunidade. não só os filhos da casa. O povo do entorno também leva uma porcentagem de alimento aqui do terreiro. Sempre peço. Eu ia perguntar isso. São só filhos de santo ou pessoas do candomblé de matrizes africanas ou pessoas de outras religiões também recebem ajuda de vocês? Bom, é... A casa aqui é aberta. A gente não escolhe... A nossa tradição não escolhe ninguém pela cor da sua pele, por sua posição social, por sua orientação sexual. Não. Entrou aqui e vai ser acolhido. Entendeu? Até os cursos. Eu já tive caso aqui. A minha vizinha queria tanto fazer. Traz ela. Mas ela é evangélica. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Eu tenho uma filha pastora. Não é não? Eu preciso... A nossa escolha aqui é muito Yorubá. Eu tenho vários livros. Todos em Yorubá. É claro que eu não sei a língua. Eu conheço coisas que a gente fala. Eu quando tenho... Tá conhecendo com o pastor Ayur agora. Eu quando tenho dúvidas, eu pergunto ao pastor Ayur Balogun. Pastor. Evangélico. Mãe Nilce. Essa palavra quer dizer isso? Olha que maravilha. Não é que a gente quer essa unidade? Muito bom. Pastor Ayur, ele faz... Pastor Ayur Balogun faz parte... Ele tem uma igreja evangélica dele em Jacarepaguá. Ele faz parte tanto da Expo Religião, quanto do Grupo Diálogo e Paz, criado pelo Cardial do Rio de Janeiro, Dona Anitta Empesta. E a gente sabe que Mãe Nilce, quando quer se socorrer de alguma coisa, que tem a ver com o Yorubá, ela procura o pastor. Claro. Exatamente. Quer dizer, é uma questão de diálogo mesmo. Diálogo. Diálogo. Porque, por exemplo, essa campanha que eu fiz, eu queria botar uma coisa, tipo a campanha do Tem Gente com Fome. Aí eu falei, pastor, o pessoal tá com fome, deixa eu te botar uma coisa aí. Me dá aí o nome. Ebi Colhedorô. Ebi Colhedorô. Ah, meu Deus do céu. É essa a palavra. Eu vou até tirar um minuto pra falar uma coisa sobre o pastor Ai. Ele realmente tem esse coração aberto. Nós fizemos uma live com uma freira que faz um trabalho de acolhimento na Vila Mimosa, que nós buscamos ajudar. Ela acolhe aquelas mulheres da Vila Mimosa, as crianças, levando fralda, levando pro hospital. E estava participando uma pessoa da igreja do pastor Ai, a Leni. E a Maribel, que é a freira, disse que o sonho dela era tirar aquelas mulheres dali, daquela vida. E imediatamente a Leni se ofereceu a criar um curso gratuito dentro da Vila Mimosa pra que as mulheres aprendessem a fazer cabelo, colocar sobrancelha, colocar unha. E nós já temos aí 20 inscrições, já estão indo. e isso é pra vocês verem como é a expo religião. É esse diálogo. É um ajudando o outro, pra que a gente consiga chegar lá. Agora, Mãe Nilce, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, voltando pra cá. Já está exportando ou não? Já está exportando ainda não. Não? Porque olha, vai exportar. Vai chegar lá. Vai conseguir exportar. Estou mandando pra outros estados. Já está mandando pra outros estados já. Já mandei agora pra Vitória, já mandei pra São Paulo. Agora pra fora, assim, ainda não. Mas tem pessoal lá de Portugal. Pra outro país, então, nós estamos muito próximos, né? Estou aguardando. Mãe Nilce, o que a senhora diria hoje pra uma pessoa que tem um espaço como esse, que tem uma casa de candomblé, que tem um espaço que possa fazer um trabalho desse com os seus filhos ou com as pessoas de acolhimento? Eu diria o que eu tenho dito, Luzia. Meus irmãos aí de outras casas e outros estados. Vamos aproveitar o espaço. Nós temos nessas casas pessoas, filhos de santos, que sabem fazer de tudo. Um costura, outro cozinha, outro borda. Enfim, vamos trazer esse povo pra que ensinem pras pessoas a gerar renda, que façam esse trabalho pra gerar renda. Ainda mais agora na pandemia. Como eu falei aqui o nome do projeto do pastor, Ebi Coledorô, a fome não espera. E as pessoas estão precisando gerar renda pra se alimentarem. Então, não tem dúvida. Eu já fui em tantas casas pra falar pra vocês. Me chamem. Eu vou lá. Eu explico como fazer. Eu explico como se faz. E vamos fazer porque nós, gente, nós de terreiro organizamos festas incríveis. Festas grandes com muitos convidados. Cada um faz uma parte. Né? Isso aí é o que? Isso aí é união. Isso aí é unidade. Isso aí é cooperação. Então, o que que acontece? Nós sabemos fazer. E fazemos bem feito. Então, vamos continuar a fazer pra ajudar o próximo. Muito bem. E como as pessoas de outros terreiros daqui do Rio de Janeiro, se hoje quiserem, depois de ver o nosso programa, quiserem fazer parte da Renafro Saúde, como elas podem fazer? Me liga. 985-445217. Vamos conversar. Já tá dentro. E aí é possível? Sim, com certeza. Completamente. É um sonho? É um sonho que a Renafro invada o Rio de Janeiro? Sim, com certeza. É um sonho que nós vamos realizar. Juntos faz pra religião. Vou estar na época levando material da Renafro. Então, vou lhe dizer uma coisa. É preciso. Né? É. Porque nesse momento de pandemia nós estamos vendo aí que as pessoas estão dando pouco valor à vida. Mesmo. Né? Ela ficou meio que banal. Ela caiu na banalidade. Então, eu acho que é realmente preciso. E a Expo Religião vai ajudar no que for possível para que se consiga colocar a fazer isso. Mãe Nilce, a senhora gostaria de deixar suas considerações finais para as pessoas que estão nos escutando, que estão nos assistindo nesse momento? Sim. É... Agradecer você mais uma vez. Dizer para o nosso povo mais uma vez. Vamos caminhar juntos. Porque somente juntos nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. Não adianta eu falar uma palavra e o irmão falar outra. Vamos seguir o mesmo ideal. Vamos seguir o mesmo objetivo. Porque nós temos direito também. Nós temos direito como toda transição temos. Vamos ocupar espaço no meu povo já chega. Loruma do pé. Mãe Nilce, muito obrigado por nos receber. É uma história bonita. Uma história construída. Por isso ela é sólida. E muito obrigada. Bem. Nós tivemos aqui mais um programa da Expo Religião. Estaremos de volta em mais uma segunda-feira. E fico conosco. Aqui na TV Alerje. O canal do povo. Aqui na TV Alerje Ac村 little... 2s. 2s. E aí. führão de Tialle. Tchau. Tchau. Tchau.